Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal do Yamete Kudasai. Bom, e o vídeo de hoje vamos ter uma participação muito especial. É uma pessoa da minha família que a gente vai falar como é ter filhos no Japão. E a gente vai encontrar ela agora. Oi, tudo bem-vindos. Oi. Bom, essa aqui é a minha cunhada, o nome dela é Miyuki. E ela vai falar um pouco pra gente como é ter filhos no Japão. Então, Miyuki, fala um pouco pro pessoal que está nos assistindo, como... fala um pouco sobre vocês, o nome do seu filho, com quantos anos ele veio do Brasil pro Japão. Então, eu vim, ele fez quatro aninhos, né? Ele tinha quatro aninhos. Tinha acabado de fazer quatro anos. E a gente chegou aqui, ele estava em... idade de creche, né? Então, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi procurar como era o processo pra ele entrar na creche, porque daí eu podia ir trabalhar, né? Sim. Ir atrás de emprego. E aqui no Japão, o processo, você tem que ir na prefeitura, né? Então, é... Quando eu procurei saber, a prefeitura, ela tem um período de inscrição, né? Você tem que ir de acordo com a prefeitura. E aí, você tem que esperar. Aqui, o ano letivo da escola começa em abril, né? Em abril. Então, eu fiz a inscrição mais ou menos em novembro e ele entrou em abril. Em abril. Só que eu tinha chegado aqui no mês mais ou menos de agosto, julho, por aí. Então, até abril, eu tive que colocar ele em uma escola brasileira. Aqui no Japão tem algumas escolas brasileiras, né? Sim. Só que, porém, é um pouquinho mais elevado, né? E ele ficou na escola brasileira até eu conseguir a vaga na creche. Na japonesa. Na japonesa, né? Isso. Ah, e como assim você acha que foi a adaptação? O nome do seu filho é o Henrique, né? Como você acha que foi a adaptação do Henrique para entrar numa escola japonesa? Já que, logo quando a gente chega aqui, a gente tem aquele choque cultural do idioma, né? Não só ele, como a mãe também. Como, assim, você acha, como mãe, assim, a adaptação dele numa escola japonesa? Você acha que foi fácil? Ele conseguiu se adaptar muito fácil com os amigos, com os professores? Eu acho que com a idade que ele estava, eu tinha mais medo do que propriamente a criança, né? Então, a adaptação, ela é um pouco complicada, sim. A criança, ela sente, com certeza ela sente. Então, assim, ele ficou um pouquinho revoltado na época, estressou ele um pouquinho. Ele tinha quatro aninhos, então foi pra... Teve dois anos de creche, né? E daí, ele ficou revoltado a ponto de dar um trabalhinho, a professora me chamar, né? Mas eu digo assim que com três meses de creche, ele já conseguia entender algumas palavrinhas. Com seis meses, eu fui visitar, porque os pais participam muito na escola aqui, né? Então, sempre tem, assim, datas que os pais têm que ir pra escola. E é interessante também, é tipo, que a fábrica que você trabalha, eles não te impedem de participar, né? Eles são compreensíveis nessa parte, né? De quem tem filho. Então, com seis meses, eu fui visitar e ele já tava falando, assim, e eu me impressionei, sabe? Porque foram seis meses e ele já entendia muita coisa, já brincava, já conversava. Era uma apresentação na escolinha, na creche, né? E ele já tava lá cantando tudo, sabe? Foi muito interessante, assim. E quanto tempo, assim, ele já tava na creche? Quatro meses, que você falou? Com três meses eu vi uma... Ah, três meses. Uma diferença, assim, que ele já aprendeu. Mas com seis meses eu vi realmente, assim, que ele realmente tinha se adaptado, né? E quanto que era a... Quanto tempo que ele passava na creche, assim, era o dia inteiro, tipo, de manhã até a tarde? Sim. Eu, como eu não trabalhava... Eu trabalhava o período integral mesmo, né? Dez oito da manhã até às cinco da tarde. Eu deixava ele de manhã, antes de ir pro trabalho, e tem que ir buscar, né? Então, eu saia do trabalho e ia buscar ele. E ele passava o dia todo, o dia inteiro. Eu acho, assim, que facilita também um pouco pra criança já estar ali no dia a dia, começando com os coleguinhas que só falam em japonês, a se adaptar um pouco mais com o idioma e também com a cultura. É. E nas escolas, tem algum custo, assim, que você pague, tipo, de mensalidade, uniforme, material escolar? A creche, período de creche, que geralmente é até os cinco anos de idade, porém, isso daí é de acordo com o mês que a criança nasceu, já que o ano letivo começa em abril, né? Em abril. Então, assim, a creche, ela é de acordo com a renda dos pais, né? Se você é mãe solteira ou um pai solteiro, vai ser só a sua renda. Mas se você é casado, você tem a sua família, vai juntar a renda dos pais e você paga de acordo com a renda. Com a renda, né? Então, quem recebe mais, vai pagar mais, né? Acaba pagando mais. Mas é bem, assim, balanceado, dependendo da renda. E em relação, assim, ao governo, ele dá algum tipo de benefício para os pais que têm filhos? Tipo, alguma ajuda, assim, financeiramente falando? A ajuda que eu sei que eu recebo é a ajuda do Kodomotete, né? O que significa isso? Que seria a ajuda do leite, digamos assim, né? Que com a idade que meu filho tem hoje, que ele tem nove anos, né? Ele recebe dez mil por mês. E esses dez mil, eles são pagos a cada quatro meses. Então, três vezes ao ano, eu recebo quarenta mil como uma ajuda. E quando a família tem uma renda muito baixa, tudo isso é calculado, né? O valor que você paga, às vezes você é isento de pagar, né? Então, é de acordo mesmo, assim, com a sua renda, com o seu financeiro. O quanto você pode, né? Sim. E pagar, assim. E quando a criança entrar no primário, no Shogakou, tem uma despesa de material, né? E quando você não tem as condições, tem ajuda com a despesa de material também, né? E o Shogakou, assim, você só paga, digamos que a refeição da criança. Seria tipo uma escola pública, né? Que é a do governo. E você paga a refeição. Paga a refeição. Então, é muito barato se você, principalmente, comparar com as escolas brasileiras aqui, né? Entendi. Bom, e a gente agradece a presença da Miyuki aqui. Mas eu ainda tenho uma última pergunta. Você acha que é muito difícil criar um filho aqui no Japão? E se você tivesse uma dica para falar para a pessoa, para as pessoas que estão aí no Brasil e que querem vir para cá com seus filhos, qual a dica que você daria para eles? Bom, assim, emocionalmente falando, você passa o dia todo trabalhando, né? Então, assim, você fica muito ausente, né? A criança passa mais tempo na creche, na escola, do que com você, né? Então, emocionalmente falando, é um pouquinho complicado. Agora, financeiramente falando, eu já acho que é tranquilo, assim, né? Compreença. E eu acho que, para os brasileiros que vêm para o Japão, que vêm morar e tudo, né? A gente tem muito medo. E eu acho que a dica que eu posso dar é que as pessoas não tenham esse medo, sabe? Porque é tudo questão, assim, de você pensar. Se você vem para ficar muito tempo no Japão, se você não pretende voltar para o Brasil tão cedo, você não pode ter medo de colocar o seu filho numa escola japonesa, sabe? Porque é uma experiência que a criança vai ter, é uma oportunidade de vida que ela vai ter, né? E crianças são adaptáveis, sabe? Então, geralmente, os pais têm muito medo. De trazer a criança para cá em um ambiente totalmente diferente, tem aquele choque cultural. É porque os pais também sofrem, né? Quando a gente vem para cá. Mas, se você não tiver medo e tentar, pelo menos, chegar a tentar, né? Aham. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Porque eu tive, eu conheço pessoas que têm muito medo, assim, da adaptação. E acabam colocando a criança numa escola brasileira aqui. Numa escola brasileira. Só que, como eu digo, né? É assim, é de acordo com o que você quer para a sua vida. Porque se você pretende passar uns três anos aqui, não compensa já você colocar a criança numa escola japonesa. Porque vai ser, tipo, dois choques culturais que ela vai ter e não vai fazer bem para ela, né? Porque ela vai estudar aqui, aí logo vai para o Brasil. Voltar para o Brasil, aí vai voltar. Aí tem um... Isso, né? Então, eu acho, assim, que se você pretende passar pouco tempo, realmente não vale a pena. Você vai pagar um pouquinho mais caro na escola brasileira, né? Mais caro também. Mas, pelo bem da criança, é melhor. Mas, se você pretende ficar aqui bastante tempo, só não tenha medo. Não tenha medo, porque vale mais a pena colocar ela numa escola japonesa, né? Isso. Tanto para a oportunidade dela, quando ela crescer, ela vai ter um outro idioma, que vai acrescentar isso muito na vida da criança futuramente, né? Ele vai crescer já com o idioma e vai ter várias oportunidades aí pelo mundo. Uma coisinha, assim, que eu posso dizer em relação ao idioma é que, digamos assim, é difícil, não vou mentir, é difícil manter os dois idiomas com a criança. Aham. Né? Porque como a criança passa muito tempo falando japonês, estudando, né? Com as crianças e convivendo ali, ela acaba que esquece um pouco do português. Do português. Isso, né? Então, os pais em casa têm que incentivar bastante a criança a falar, né? E, se possível, ajudar com programas de TV em português, né? Fazer o máximo, assim, para a criança não perder, né? Não perder o hábito do português. Isso, de falar, porque as crianças acabam ficando travadas para falar o português. E acaba ficando... Elas acabam engolindo algumas palavras ali, misturar o japonês com o português. Isso, isso. É uma mistura louca, né? É, isso mesmo. Bom, e a gente vai ficando por aqui por mais um vídeo no canal. Espero que essas dicas que a Miyuki deu sejam... É... Tenham servido, né? Tipo, de algum aprendizado para você que tem medo de vir para o Japão, porque você tem filhos, né? Então, espero que tenha sido uma dica muito valiosa para você. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no nosso canal, porque estamos postando vídeos a cada semana. Então, um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma